Oi pessoal do Manal do Jardim, tudo bem com vocês? Eu sou a Bic, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês um pouco sobre a nossa nova horta. A gente se mudou pra essa casa aqui em agosto de 2023, então já faz um ano aí. E a primeira coisa que a gente fez foi montar a nossa nova horta da casa. E a gente acabou não mostrando pra vocês esse processo e eu queria aproveitar então e fazer esse vídeo de um resumo de como foi o processo de montar a nossa horta e como é que andam as nossas produções pra quem sabe você se inspire e faça a mesma coisa aí na tua casa. O primeiro passo foi decidir onde montar a nossa horta. A gente tinha duas opções. A primeira opção é nos fundos da casa, que é essas imagens que vocês estão vendo aí. Ou do lado da casa. Ambas tinham boa incidência de sol, mas a gente acabou escolhendo aqui do lado da casa porque pegava o sol da manhã que é melhor. E além disso fica mais perto da entrada da casa e deixa mais espaço pros nossos cachorros nos fundos da casa. Depois de fazer a escolha do local, a gente começou a avaliar as características do terreno em que a gente ia trabalhar. E como vocês estão vendo no vídeo, a área escolhida é inclinada e com o solo muito compactado, com uma péssima drenagem. Isso fez com que a gente decidisse montar a nossa horta elevada. A gente optou por fazer de meio fio, pois assim conseguimos uma boa altura. E isso nos permite ainda modular a horta de uma maneira bem efetiva. Então o próximo passo foi limpar essa área. Aí a gente iniciou a estruturação dos canteiros. Ó, é muito importante. A gente planejou previamente a disposição dos canteiros antes de sair fazendo. E isso é importantíssimo pra você ter uma ideia geral do que você vai fazer. Depois disso, nivelamos o terreno de acordo com cada módulo. Montada a estrutura, é hora de preencher isso tudo com terra. A composição do solo é uma etapa importantíssima, tá? Pro sucesso da horta. E a dica é, o solo precisa ter uma estrutura firme. Ele precisa ter capacidade de reter a umidade, mas também precisa ter leveza a ponto de drenar a água. Além disso, precisa ser rico em nutrientes, galera. Por isso fizemos uma adubação inicial, tanto com esterco de galinha, quanto com NPK. Feito o preenchimento da estrutura elevada com terra, nosso próximo passo foi plantar as hortaliças que a gente havia escolhido. A gente plantou tempero, verdura, legumes e até alguns chás. Alguns foram plantados de semente, outros através de mudinhas compradas em floricultura. E outros ainda eram mudas nossas antigas, que estavam em vasos. E assim ficou a nossa horta. Logo surgem as primeiras mudinhas, brotações, novas folhas. Em três semanas a gente já começa a colher alguma coisa. Rúcula, logo depois o rabanete. Fora que já temos como colher alecrim, manjericão, tomilho, isso tudo já de cara. Mais tarde ainda surgiram as colheitas das hortaliças, que necessitam de mais tempo para ficarem prontas. Uma última dica. A gente montou um curso online com um passo a passo técnico, para que você também possa fazer uma hortinha aí na tua casa. Então se esse vídeo te inspirou a fazer uma horta, se tu já tem uma horta, mas não está satisfeito com os resultados, eu te convido a clicar no link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. A gente preparou esse curso com muito carinho e dedicação e colocou nele todo o conteúdo que a gente acha essencial para você também ter uma horta pequena, mas produtiva. Então se você quer colher o seu próprio alimento sempre fresquinho, sabendo de onde vem, com qualidade, com quantidade, é só clicar aqui no link e a gente se vê por lá.